Bom dia! Bom dia! Acordamos mais cedo hoje, que hoje é aniversário da Adriele. Tarnadinha que tá aqui com a gente. Oi, gente! Você veio arrumada hoje, hein? Bom, tá achando que eu tô de maquiagem. Eu não sou de maquiagem. Atena veio de batom hoje, brinquinho. Não! Eu me arrumei por causa da Drica. A Jaqueline Linha tá aqui. Já que você tá fazendo agora? Crapioca. Crapioca. Minha aniversariante maravilhosa. Crapioca. Você, Adrien? E eu. Querido aniversário, minha linda. Aproveitar pra te abraçar quando pode, que é só seu aniversário que pode se abraçar, né? Ficar bem grudadinha aqui com você. Não querendo, não querendo abraçar. Esse é dia 21, é aniversário das gêmeas da Emis Floma. E a gente vai comprar... Dia 20, Idrila? Dia 20? E a gente vai comprar agora, que o tema é Animal Print. A gente vai lá no centro comprar. Estamos esperando a Patrinha chegar. Como está a nossa aniversariante do dia? Gente, o nome da Emília. Emília? Deixa eu ver. Tá meio rosa. Tá meio rosa, Patrinho? É. E do Patrinho? Você falou pra Jaqueline, te passou pra Patrinho? Não, esse é o Jaqueline mesmo. Tô falando normal. Tô falando normal. Tô falando normal. Odri, deixa eu te falar. Como você tá assistindo com 20 anos? Velha. Achei que você ia falar que você tá assistindo a mesma coisa que ontem e hoje. Como temos muitas pessoas ecléticas, umas pegando de roupa de banho, a pessoa não consegue nem se trocar. A fome é tanta que ela não quer nem se trocar. E a minha princesa... Pai, beija a Adri, que é o aniversário da Adri hoje. Não, não beija. Ele é tão fofo, tem que apertar! Pai, não deixa ninguém trabalhar mesmo, né? Deixa eu ver. Nossa senhora. É muito grande. Olha aí. O tamanho da cabeça de vento da Jaqueline. Tirou a outra também, já? Ela tirou as duas, ó. Tirou a outra também, já. Olha que demais. Eita, meu pai vai me matar. Vai comer! Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Eu até voltei, nem consegui filmar outra. Meu pai vai me matar, que eu tô com a meia. Sujeito na meia, olha. Eu não consigo ficar sem meia em casa. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Fantini chegou da escolinha agora. Alguém tem que salvar sua família, né? Não, se não estuda, eu estudo. Mas eu gosto muito de estudar, né? Acho que todo mundo sabe. É, o pessoal já sabe disso. Deixa eu falar, a gente vai no centro agora, tá bom? Vou junto! Comprar roupa pra festa das gêmeas lá. É, da MC Loma. Na verdade a festa é da gêmeas, não é da MC Loma, fã. Eu não entendi o que ele falou. Então viemos aqui numa loja agora e a Dri, ó, ela tá vendo em levar esse. É bom que o pessoal já comenta, Dri, até a festa... Ah não, mas você vai levar hoje já. Vai até lá, tem que levar hoje. Vira de frente. Eu acho que você tá parecendo uma madame. E eu gosto com coque desse jeito. Eu gosto com coque também. Saímos da loja que a gente tava. A Dri deixou ele separado, aquele look, né Dri? Aham. Porque a gente vai agora dar volta no centro. Se a gente não achar, a gente vai pegar aquele mesmo. E agora eu vou procurar um salto de oncinha que eu já sei qual que é. Florescente verde. O salto que eu escolhi vocês... Não, foi o que eu escolhi. É esse. Lindo. Eu achei muito bonito, por sinal. Vamos experimentar. De nada. Vamos ver como vai ficar. E a roupa não importa, né Pamela? Roupa é de menos, salto primeiro. Ah, tá bonito. Vocês gostaram? Gostei. Coloquei esse tênis agora. Deixa eu ver. Vocês gostaram? Ah, eu adorei. Pra usar mesmo? Ah, eu achei muito confortável também. Acho que eu vou levar. Ele tá 200... Quantos da mãe? Por isso que 230, né? Se tiver mais barato, melhor ainda. Gente, tá ferrada, porque assim... É muito difícil achar esse negócio de animal print. É que estampa, né? É muito difícil achar roupa com estampa agora, nessa época. Pelo menos meu salto é garantido. Qualquer coisa, eu vou tudo de preto e o salto. Sim, tá com animal print. Tem lojas por aqui, ó. Vamos lá ver as lojas aqui. Tem mais um monte aqui na frente. Eu vou experimentar esse, neste momento. Com esse topinho, esse short jeans preto. E vou mostrar junto... Ó, eu acho que vou levar esse cinto também já, que tá 29,90. E eu vou experimentar com o meu salto, que é da mesma estampa que esse. Vejam se vocês gostaram desse. Eu coloquei essa blusinha de cobrinha, com o topinho que eu mostrei. A saia e o meu saltinho. Eu achei que esse salto, ele parecia ser o mais bonito no vídeo, quando a Adri mostrou. Não, ele é bonitinho, ó, olhando. Eu acho que eu vou levar essa blusa aqui de oncinha. Oncinha não, de cobrinha. E fazer alguma combinação de calça com ela. Comenta pra mim saber se vocês gostaram, ó. Ó, eu vou pagar seu crepe agora, que a gente pediu. Tá um monte na sua garganta. A gente vai pagar sua janta e a gente compra um negócio pra você, pode ser? Não, tá ótimo, não precisa comprar nada. É só pagar e já tá ótimo. Tá bom, pode ser então? Pode ser. Mas a gente vai comprar alguma coisa sim. Gosta seu crepe, Adri. A gente não comprou pra gente, Adri, mas eu dei um crepe de 3 reais pra ela, Adri, não é melhor? 3 reais só? Barato, né? Barato. Ele é um crepezão de pizza. A Délia nem faz, ela só quer comer. É, não tá nem aí. Aqui é pra casa agora. Vamos pular e aparecer lá. Pula, Adri. Nossa. E voltamos. Muito obrigada por ter a gente servido de pulinho. Vou mostrar agora pra vocês os dois tênis que eu comprei e o que eu comprei na verdade, tá bom? Eu troquei aquele salto. Quando eu experimentei, eu percebi que ele tava muito machucando o meu pé. Lindo, né? E esse daqui, vocês não viram que era surpresa? Que eu tava querendo um desse. Olha, já que você gostou. Amei. Eu não posso gravar o papel, né? É surpresa, tá? Não pode mostrar ainda, hein? Ele é perfeito. Sabe quanto foi? R$ 139,90. E aí eu comprei pra finalizar esse cinto aqui, R$ 29,90. Esse tênis eu esqueci de falar o preço. Foi bem caro, por sinal. Acho que ele foi R$ 230. Deixa eu ver o que tem o preço. Caraca, não tem preço. Qualquer um dos dois, eu acho que o Rosinha, que a Dele gostou mais. Eu vou dar pra ela de presente de aniversário. Ela tá achando que a gente não vai dar nada. Que isso? É meu, gente. Oi, Pam, tudo bem? Mas já vai tomar pra ele já. Que isso, Dele? Eu vou trocar esse aqui por esse... Meu stitch por esse daqui, pode ser? Tem um do stitch. Você quer? Você quer o presente que eu vou te dar? Ou você vai que prefere ficar com isso? Não, eu quero ficar com isso. Pode deixar. Então o presente que eu tô guardado você não vai querer. Não, porque não tem nada guardado. Então é assim, você vai ter que escolher, Dele. Agora ou nunca? Eu tenho certeza que eu vou querer isso aí. Então acabou, vai ter que ser esse. Dele, você escolheu o catavento, você não vai querer saber, né? Não, peraí. A gente já falou no vídeo. Mas eu quero saber o que é. Não, você não vai saber. Não, mas eu quero saber... Ah, mas eu vou ver no vídeo, filha. Mas aí vai ter pra falar o seu aniversário. É, mas aí eu quero saber, mas eu tenho certeza que não vai ter. Mas se você tiver, você já comprou, então você vai dar de qualquer jeito. O que você vai ganhar? Vamos aproveitar a cartão... Mostra aí o que eu dei com você boné, Tainá. A primeira florzinha que ela me deu. Olha o avião. Aproveitando quem tá levando a Tainazinha, vamos comer açaí. Quem vai querer ir? Eu. Açaí vai querer ir? Vai querendo açaí? Eu tô indo. Vocês vão levar cartão pra mim, que eu não tô levando dinheiro, hein? Vambora! Chegamos aqui no negócio de açaí. Olha, tem vários tipos de açaí aqui. Um mais delicioso que o outro, que a gente sempre pega normalmente. Não é esse, é sorvete isso aqui. É. Aqui do lado. Ó, tem vários tipos de açaí. O pessoal do açaí não deixou a gente filmar, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que delícia. Lá tem várias opções. Peguei sorvete também. Bom, hein, Dri? E foi R$11, né? E a da Fotini também, ela pegou esse. Tem brigadeiro, tem várias... Cereja, fruta, creme de avelã e bolinha de chocolate. Top, hein? Muito. Pode comer em paz, viu, gente? Que eu vou esperar vocês comerem aqui, tá bom, no carro? Se quer ir aqui, pode ir indo. Pode ir. Tô vindo. Perdi a vontade de comer. E agora, gente, tá terminando de me arrumar. Olha o lookinho meu que eu coloquei, que lindo, ó. Essa calça com essa blusinha. Eu tô parecendo uma secretária de tão linda. Vou pedir pra Jackie gravar melhor. Vai ser essa blusinha aqui com essa calça. Um saltinho. Na verdade, esse look não era nem pra mostrar pra vocês. Que eu ia usar em Salvador. Só que não vai ter certo em Salvador. Tô usando hoje, porque é um dia especial. No meio da minha Barbie. Que não é você, Jackie. Quer trocar? É essa pela outra? É, mano. É das copos. É bonita aqui. Mentira, ela vai te dar ela. Eu vou te dar ela. Vai dar? Sim, claro. Ela vai te dar, Adri. Isso não desce, né? Você pode ir lá pegar já. Pode pegar lá, Adri, sério. Isso não desce. Não, eu vou pegar só depois, quando tiver pronto os quartos. Tá olhando os tênis que eu comprei? Tô, que eu já sei qual que é já. Você gostou mais de qual? Hã? Você gostou mais de qual? Eu gostei mais do coloridinho. Do branco com rosa? Aham, gostei mais desse. Jack Line. Vem cá, Jaqueline Vergini. Corre. Vamos lá, irmãzinha. Vamos lá. Ah, vai. Eu usei ali, ó. Pega, pega, pega. Usando já. Eu ia usar, Júlio. Tira o copo. Tira o copo. O que é? Dobra você. Ai, eu sabia que você ia fazer uma b****. Eu tava com ela pra abrir. Não, não quero abrir, não. Não quero abrir, não. Sai daqui que eu não quero abrir. Não, não quero abrir, não. Fica aí, fecha a porta. Não, eu só quero abrir. Abre logo, Jaque. Jaque, para. Briga. Jaque, tem cuidado. Para, eu tô falando sério. Vai, Jaque. Abre logo, Jaque. Não, não, não. Não quero, não quero. Vai abrir, sério. Não, não, Jaque. Corre em mim. Corre em mim. Corre em mim. Não, não quero. Ai, o que é isso? Tá respirando. Não, eu não quero. É um cachorrinho, vai logo. Não quero. Abre logo. Abre logo. Não vou abrir. É bicho. Não, é um cachorrinho. Abre logo. Não, é verdade. Respiração lá, gente. Respiração, Budrelli. É que eu me surro. Vai logo. Tá respirando. Vai logo. Vai, Dri. Agora é sério. Por Deus que não é bicho. Por Deus que não é bicho. É. É para você de presente. Que tênis de presente? É isso daí, é verdade. Já. Ô, Pamela. É verdade. Até a Pamela ligou a câmera. 35, Dri. Será que serve no seu pé? Nossa, Pamela. Eres tu, Cinderela? Ou vai voltar para mim, Cinderela? Não, serviu. Tá bem justo, mas tá bom. Olha a nossa maravilhosa vindo buscar a gente de Fusquinha. Oi, Bru. Eu vou na frente, vai. Pode entrar vocês. As três maricotas. Ô, Bru, faz quantos séculos que a gente não se vê, hein? Nossa. Eu nem vou falar nada. Achei que hoje você não fosse vindo. Ah, moça, Dri, vocês vão mesmo, certeza? Ai, que bom, gente. Chega Minhos, vai descendo uma por uma. Dá para não quebrar só a porta do carro da Bru, tá? A próxima, o Fantininha e a Aprielinha. Viemos comer de notebook que eu nunca vim na minha vida, para contar para vocês. Eu sempre quis comer notebook na vida. Eu nunca provei nem a costelinha, nem o rostinho da costela. Para quem assistiu o meu vlog em Orlando da Apple Bees, que a gente saiu de fininho, hoje a gente não vai sair de fininho, tá? Esse aqui é o cardápio, ó, notebook. Eu não gosto de cebola, Adri, eu vou pedir... Na verdade, eu nunca comi aquele senhor, só vou pedir a costelinha mesmo. Meu sonho de comer a costelinha foi esse negócio aqui, ó. Batalha. Jaque, o que te lembra quando você lembra o nome Outback? Pensa bem no que aconteceu. Não sei. Em Orlando, que a gente saiu da Apple Bees, todo mundo junto. Da Apple Bees, a gente vê outra coisa. Mas é parecido assim o nome. Olha, chegou os pãozinhos australianos agora. Ele veio da Austrália, hein, gente? Se mata de comer o pão e o queijo que a gente vai comer. Depois já vamos embora, vamos meter o pé. Ô, Bru. Só isso, acabou. Ô, Drika, eu pago esse pão pra você. Ah, não, é de graça, vamos embora. Olha que demais, aqui a gente toma um refil. Eu pedi chá de cranberry, você paga R$10,90 e você toma à vontade. Até o final da noite. É chá e coca também, refrigerante. Ô, Driely, já já a gente vai cantar seu parabéns e você vai ganhar bolinho, ó. Mas eu vou cantar parabéns porque eu quero cantar também, porque eu adoro essas coisas, eu adoro. Chegou nossas coisas aqui já. Obrigada. Costela, frango, olha o tanto de batata, o tanto de bacon que veio aqui. O hambúrguer da Fantini, isso aqui é uma maçã com canela. Foi absurdo o tanto que a gente comeu. A Jaque ali comeu umas 500, costela só tem osso. Foi assim, o hambúrguer era muito grande. Não sei como a gente comeu, a gente tinha tomado açaí antes. E você me deu um baconzão da Pelga. Eu comi aqui também, mas bem menos que a Jaque. Percebe pelo tanto de osso que tem num prato pro outro. Ah, esse é meu também, não sabia. Tá faltando uma coisa pra ficar o meu aniversário completo, hein? Parabéns. Parabéns. E avisar vocês que eu não trouxe meu cartão. Não, falando sério, a gente vai cantar parabéns pra Adriely agora, que ela vai ganhar bolinho também. Quem vai comer o bolinho? A Adriely, né, Vã? Ela tá cheia, tudo de jeito. Eu como esse bolinho, o que vocês quiserem. Eu tô quase comendo essa maçã aqui, ó. A melhor maçã da vida. Vamos pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ê, Dri. Dri, seu bolinho. Tá sem graça, né? É todo seu. Pronto, Dri, agora seu aniversário tá completo. Passou a vergonha, ganhou sobremesa e comeu demais. A tranquilidade de quem tá só comendo esperando a gente pegar conta. Como de costume, as irmãs Drude sempre levando as coisas embora pra casa. A gente vai levar papainho pra mãe comer. Porque eles merecem, né? Tô chegando em casa, então a gente vai lá, termina de gravar tudo o vlogzinho. E tcharam! Chegamos em casa agora. Dri, gostou do seu aniversário? É mesmo aniversário, passei a noite. O dia no centro, ganhei tênis, né? Ainda pagaram minha comida. Dri, então em comemoração eu vou deixar que você encerra o vlog. Não, não é. Pode ser. Não, Dri, seu aniversário. Até isso, vai ter o prazer de você. Tá ótimo você encerrar. Falar pro pessoal te seguir, se inscrever, curtir, se gostou. É isso então. É isso então. Beijinho e tchau. Beijo na covidinha e tchau!